Motores roncando na principal categoria do automobilismo brasileiro. Já chegou a temporada 2021 da Stock Car. É nesse final de semana. Finalmente, os motores vão roncar na principal categoria do automobilismo brasileiro, a Stock Car, no Autódromo de Goiânia. Aliás, os motores na realidade já começaram a roncar no dia de ontem, quando iniciaram os treinos oficiais da primeira etapa da temporada 2021 da Stock Car. Os pilotos da Stock Light entraram na pista pela primeira vez ontem, com a categoria de acesso fazendo um treino de verificação dos sistemas dos carros. O conhecido Shakedown, logo depois da categoria principal, fez o mesmo procedimento. Na sequência, foram realizados os treinos oficiais das duas categorias. Para hoje estão programados os treinos classificatórios, sendo que no final da tarde de hoje, a Light fará a primeira das duas corridas que disputará no final de semana. Amanhã, acontecem duas largadas da categoria Stock Car Pro Séries, a partir das 15h10min e a prova final da Light às 10h25. A empresa Vicar, promotora da competição, atualizou o calendário das duas categorias que sofreu modificação em função da pandemia. Além das alterações de datas e locais, uma novidade importante é a indicação da realização de duas das 12 etapas durante o sábado nos sinais de semana agendados para a pista do Autódromo Velotitá. Como acontece nos demais esportes, os ajustes têm seguido tanto questões de viabilidade técnica quanto alterações forçadas pela situação sanitária de cada local. Toda a movimentação do final de semana poderá ser acompanhada nas mídias da Stock Car e em TVs abertas e, posteriormente, aqui no programa Baia Motor. A atual temporada terá etapas em Boiânia, duas datas, Interlagos, Velotitá, duas datas, Cascavel, Curitiba, duas datas e Santa Cruz do Sul. A etapa final ainda não tem local definido. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto